Eu anotei alguns pontos da mensagem que ele escreveu. Ele chama esse governo de fascista. Não só ele, vários artistas. E artistas são pessoas, a gente espera, cultas, inteligentes, informadas, sensíveis. Então, devem saber que no fascismo era tudo pelo, no e para o Estado. Então, o governo que está aí, ele é contra esse Estado enorme. Ele está diminuindo o tamanho do Estado. Portanto, eu acho errado você chamar um governo desse de fascista. Os governos que o Zé de Abreu apoia, apoiou, eles sim têm alguns traços estranhos. O PT, no caso do Mensalão, comprou o Congresso. O PT, no caso do Petrolão, usou estatais, usou fundos de pensão para se perpetuar no poder. O PT falou insistentemente em regular a mídia, em controlar a mídia. O governo atual jamais falou sobre isso. Jamais falou sobre isso. Que direitos humanos este governo que está aí viola? As leis continuam as mesmas, protegendo os cidadãos da mesma maneira. Que censura esse governo tem feito? Eu não sei. Ele chama o governo de ilegítimo. O governo eleito democraticamente por 57 milhões de pessoas. 57 milhões de pessoas. É um governo realmente com uma plataforma conservadora nos costumes. Então, o que houve foi uma mudança nas leis de incentivo. Redução de verbas para alguns tipos de espetáculos. Espetáculos musicais, por exemplo. Não esperem desse governo, com uma plataforma conservadora nos costumes, que libere verbas para filmes com causas LGBT, sobre liberação do aborto, liberação de drogas. Não vai ter. Agora, isso não há censura contra isso. Só que não será usada a verba federal para isso. Os produtores que quiserem produzir espetáculos, eventos, peças de teatro, musicais, filmes sobre isso, podem. Nós temos hoje, já falei isso aqui outro dia, uma taxa de juros muito baixa, de 4,5%. Hajam assim, ou coloquem dinheiro do próprio bolso, ou vá a um banco particular, levante um financiamento.